Olá, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Começa agora mais um vídeo de faxina muito legal, top, mara, incrível! Então se você quer conferir essa faxina mara junto comigo, é só continuar assistindo o vídeo. E a faxina de hoje é com muitas companhias. Minhas amigas nos juntamos para fazer uma faxina baita, aquela baita faxina mesmo em cada cômodo da casa que é preferido ou que escolheu. Eu escolhi a minha varanda, que é a parte da sala, sala de jantar, sala de estar, tudo junto e misturado. Então é ela que eu vou limpar hoje com afinco aqui para vocês. Vou limpar no profundo e no oculto. E elas vão limpar escritório, banheiro, cozinha, quarto. Tem um cômodo para cada uma, então eu vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo. Quem está comigo é a Minnie Rosa, a Ramine Lima, que é uma princesa maravilhosa. A Sabrina, da casinha de Sabrina, vou deixar aqui também, essa princesa linda. A Kado, Kadecora, também maravilhosa. A Fran, linda, fofinha. Todo mundo junto aí e misturado, muitas princesas para vocês conhecerem. Se você já conhece alguma delas, comenta aqui para mim. E se você ainda não conhece, está o link de todo mundo aqui embaixo para vocês conferirem, conhecerem e falar. Vim pela Anne, hashtag Vim pela Anne. Vamos juntas aí fazer essa faxinona na casa, que o fim de ano está chegando e a gente precisa limpar tudo e organizar. Já comecei aqui na varanda, vou começar por aqui e vocês vão junto comigo. Então, bora. Vamos começar aqui pela minha varanda, que caiu meu girassol, gente. Está cheio de terra, então eu vou começar por aqui para não entrar o pó, né? Então, bora lá. Eu comecei jogando água, tinha um pouquinho de sabão já, bem pouquinho mesmo, parecia muita espuma, mas não tinha. Aí já esfreguei com mais... Eu não usei muita água, tá, gente? Esse balde aí tinha um quarto dele. Estava bem baixinho mesmo, tanto de água. Depois eu enxaguei com mais um pouquinho só. Você viu que eu não jogo o balde inteiro? É bem pouquinho mesmo. Puxei o excesso d'água com um rodo. E aí, gente, é só puxar e tá ótimo. Não vem mais pó pra dentro e fica marido. A grade, gente, eu gosto sempre de passar um pano, né, úmido, com sabão, com alguma coisinha. Então, foi isso que eu fiz pra deixar ela bem pretinha, nada de poeira, né? Show sujeira, né? E aí, foi assim que eu limpei a varanda. Depois eu vim pra sala, onde eu usei aí esse álcool, no cantinho do meu café. Gente, logo, logo eu trago o vídeo pra vocês. Ainda não tá do jeitinho que eu quero, mas eu não sei se eu vou alterar também muitas coisas. Então, logo, logo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve pra acompanhar tudo aqui de pertinho, tá bom? E aí, eu limpei tudo com álcool, né? Os enfeites que estavam aí, que eu uso. E na mesa, gente, no próprio aparador, eu usei esse Sanol. Muito bom. Eu gosto do cheirinho dele. Apliquei direto no móvel, que não é bom, né? A gente fala que mancha. Mas eu tenho esse defeito. Eu taco tudo já direto na superfície, sabe? Não põe no paninho e depois ali. Mas aí, eu dei um trato, né? Limpei na frente, os pezinhos, embaixo do pé. É muito importante porque pega pozinho. Então, quando você tá dando aquela faxina, que nem eu disse pra vocês, no fundo, no profundo. Aí, você já aproveita e já limpa tudo mesmo com detalhe. Passei o aspirador, porque agora a gente vai vir com um sequito. Mas antes, eu vou limpar todo o rodapé da sala. Que a gente também, no dia a dia, vai deixando, vai deixando. Então, é sempre bom ficar atenta nos espelhos da tomada, no rodapé. E dar uma atenção especial aí no dia da sua faxina mais top. E eu limpei tudo, chão, cantinho, tudo, tudo, tudo. Eu ajoelhei e fui passando um pano úmido com sabão líquido. Foi só isso que eu passei. O sequito tava só com água e cheirinho. Então, eu só passei nesse cantinho pra colocar a mesa no lugar novamente. Não é mesmo? E aí, coloquei tudo no lugar novamente. E fui pra minha mesa de jantar. Onde eu tirei o pó das florzinhas que ficam em cima. E também aproveitei pra passar um pouco de álcool aí na minha mesa. E foi só assim que eu limpei. Depois, nessa frente, eu vou mostrar pra vocês. Eu virei todos os pés das cadeiras também. E aí, fui limpando uma por uma. Tudo certinho, bonitinho. Tirando pó de tudo. É ótimo, porque depois fica tão gostoso, né, gente? Tão cheirosinho. É tão empolgante o resultado da faxina. Pode ser que o percurso você possa ficar um pouco desanimada e cansada. Mas, no final, vale a pena. Tá um lar bem cheiroso. Um lar limpo. Agradável de estar, né? E eu sempre tento trazer uma diversão e um carinho a mais na hora de fazer faxina real, sabe? Eu não falo só pra vocês assim, ai, se divirta. Não. Eu vivo isso. Eu gosto muito de cuidar da minha casa. Eu gosto muito de fazer uma faxina. Então, eu faço com muito carinho. O que eu sempre falo pra vocês que é muito importante é tornar as coisas divertidas. Fazer por amor e por diversão. Não por obrigação. Se você não tá no seu dia de faxina, deixa que não vai faltar oportunidades. No próximo, você faz. No próximo dia. Também não vai deixar a sua casa de pernas pro ar. Porque reflete muito quem a gente é e como está o nosso estado emocional. Se você tá feliz, sua casa vai estar brilhando. Se você não está tão bem assim, sua casa já vai estar mais bagunçadinha, sabe? Eu já ouvi várias ministrações em relação a isso e levo isso pra minha vida. Então, eu gosto de estar com um lar bem organizado, bem limpinho, bem cheiroso. E busco sempre me divertir, limpando tudo com muito amor e muito carinho. Já que eu sonhei tanto em ter a minha casinha. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece do amor e do desejo que a gente tinha de chegar aqui, né? Quanto tempo a gente não sonhou a gente que é casadinha, assim, né? Nova. Quanto tempo a gente não sonhou em ter a nossa casinha? E quantas pessoas não estão sonhando em ter o seu próprio lar, o seu próprio cantinho pra cuidar, pra limpar, não é mesmo? Então, desempenhe. Coloque amor em tudo. Na sala, gente, eu aproveitei e fiz diferente. Eu lavei real. Por quê? Todo dia eu vou passando pano, vou passando pano. Então, eu falei, não, vamos lavar seco. Então, eu usei pouquíssima água. Eu usei um balde de sorvete. Dividi muito. Bem pouquinha água mesmo, gente. E joguei o UAU, que é um desinfetante. Na verdade, ele é um multiuso, né? E eu usei aí, esfreguei e depois passei o sequito e foi ótimo. Super me ajudou. E o excesso da água, eu também levei pro banheiro. Então, eu já lavei o banheiro e lavei a minha sala. Mas como o foco é a sala hoje, deixei o banheiro pra mostrar pra vocês em outro dia. E também tem gente limpando o banheiro, que é a Fran e a Sabre. Então, corre lá pra você acompanhar outros tipos de faxina também. A Camila e a Ramine. A Camila fez o escritório e a Ramine tá cuidando aí da cozinha. Então, tem vários vídeos de faxina pra você se animar aí nessa sexta-feira. E cuidar do seu amor, ó. Cuidar do seu lar com muito, muito amor mesmo, gente. Muita inspiração pra vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Música Então, só vai bem pesadão, gente. Então, eu só vou empurrar ele pra cá com todo o meu sacrifício. Uau! Quero ver depois se eu voltar pro lugar. Então, bora lá. Música 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 Agora, vamos deixar secar um pouquinho aqui. Esse daqui, gente, é do próprio piso. Então, não tem o que fazer. E agora, a gente vai limpar essa parte aqui. Minha varanda molhou de novo. Mas não tem problema. É a água com desinfetantezinho. Delícia. Então, tá ótimo. Chão limpinho, brilhando. Ó. Quem tá aqui me filmando, ó. Ela, linda. Gente, vocês não sabem. Vocês não sabem. Ai, vocês viram? Vocês viram? Deu um raio muito forte. Tava muito quente. Então, agora tá chovendo. Eu ia lavar a minha janela agora. Molhou toda a minha varanda, gente. Que eu lavei. Olha ali, ó. Tô tudo molhado. Olha a chuva, gente. E olha como tá lá fora. Tô chovendo muito. Então, a janela eu vou lavar só depois. Quando parar a chuva, né? Agora, a gente vai lavar aqui. Lintar aqui o tapete. E o rack. Já empurrei aqui pro lugar o sofá. Vou aspirar também o sofá. Então, bora lá. Música 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 Gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer É passar um pano bem torcido com sabonete Sabonete não, sabão líquido brilhante Que eu gosto bastante do cheirinho Junto com um amaciante, bem torcido mesmo, gente E passar aqui no sofá Só que com esse tempo de chuva, que vocês estão ouvindo, não sei Tá uma chuva bem forte Não vai secar, então eu vou deixar pra um dia de sol eu fazer isso daqui Mas fica a dica pra você É só pegar um pano úmido, fazer um baldinho com sabão líquido E amaciante, torcer bem e vir aqui passando pelo seu sofá Fica cheirosinho e limpinho, beleza? Música 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 Depois de um chão limpinho Brilhoso como esse Um tapete fofinho pra pisar Tudo limpinho Nada melhor do que um cafezinho, né gente? Então eu arrumei aqui Pra mim e pra minha mãe Bem simples, mas bem aconchegante E bora, bora Tomar o nosso cafezinho da tarde Música E esse é o resultado final Princesas Espero que vocês tenham gostado Eu amo cuidar do meu lar Como eu conversei com vocês aí nesse vídeo, né? Foi um vídeo pra te animar Pra te empolgar Pra deixar você feliz E cuidar do seu lar Com muito, muito amor Show desânimo E bora cuidar da nossa casinha, né? Que é muito gostoso Olha o brilho, gente No chão Ai, eu amo Eu amo meu lar De verdade Sou muito, muito grata E feliz por ter Essa oportunidade, né gente? Então tá aí, ó Minha casinha Minha sala Toda limpinha E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Não se esqueça Não se esqueça De visitar o canal das minhas amigas Também tá o Instagram Tudo aqui no box de informações E deixa o seu like Pra gente voltar mais vezes Não é mesmo? Até o próximo Muito obrigada E até logo Tchau